Você não entendeu, não se importou, não deu valor ao meu amor E agora só sabe chorar debaixo do cobertor, não deu valor ao meu amor Já que disse que pro amor eu sou incompetente Esquece da gente, vai chorar na cama que é lugar quente Esquece da gente, faz merda não, assume o erro e diz que é diferente Esquece, esquece da gente, já que pra teu amor eu fui incompetente Esquece da gente, faz merda não, assume o erro e diz que é diferente